3, 2, 1 Ó, mostra lá, Joatinga Rio de Janeiro Seu prefeito, Eduardo Paes Olha esse esgoto caindo na nossa praia da Joatinga Você não tem vergonha nessa cara, não? Tem que dar um jeito nisso, seu Eduardo Paes Ô, seu pezão Esgoto na praia da Joatinga e o Rio vai ser já uma Olimpíada esse ano que vem? Gente, toma vergonha na cara, seus políticos A gente não botou em vocês pra deixar a cidade se degradar assim, não O Mário Moscatelli tem razão Vamos agir em alguma coisa e preservar o que resta pra gente De paraíso da cidade Alô, seus políticos Eduardo Paes, pezão Vamos agir Vergonha na cara é bom e todo mundo gosta Eu sou carioca Sou carioca Vamos agir, tirar esse esgoto daqui Que vergonha Cadê a fiscalização? Pra que a gente paga imposto? Vamos agir, gente Sair desse berço esplêndido E partir pra ação? Tenho dito